Eu preciso da assessoria que vai me dizer o que é isso. Chama o Sueli. Bom dia, é um prazer, vereadora Helena, vereadora Elisa. A gente vai iniciar a reunião da Comissão de Direitos Humanos e Direito do Consumidor e da Consumidora. Agradecer à equipe pela paciência, que atrasou um pouco hoje, mas a gente vai tentar não atrasar mais, visto que a gente já deixou agendado um dia para esse momento. Então, eu vou começar pela leitura da ata. Ata da reunião ordinária da Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Defesa da Consumidora e do Consumidor, da Câmara Municipal de uma pessoa, aos 17 dias do mês de julho do ano 2019. Às 11h10, sob a presidência da senhora vereadora Sandra Marrocos, teve início a reunião da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos em Defesa da Consumidora. A senhora presidente fez a leitura da ata da reunião anterior e registrou a justificativa do vereador Tiago Lucena em reunião na Prefeitura Municipal de uma pessoa e da senhora vereadora Helena Holanda. Ausente, senhora vereadora Elisa Virginia e senhor vereador Chico do Sindicato. A presidenta registrou constar na pauta 21 projetos e que, conforme acordo entre os membros, as reuniões aconteceriam na última segunda de cada mês, mas, em virtude do recesso, decidimos fazer a reunião hoje. Contudo, pela ausência de membros, não podemos apreciar as matérias em pauta, concluindo o registro que, provavelmente, a pauta será apreciada na volta do recesso. A senhora presidente devolveu o pedido de vista do PL 878, barra 2018, 82, barra 2018. E agradeceu as assessoras... Eu não agradeço nunca, só os assessores. As assessoras e as assessores da equipe técnica, não havendo mais nada a tratar, a senhora presidenta acerrou a reunião e determinou a lavoura dessa ata. Esta ata foi elaborada pelo Núcleo de Apoio às Comissões sobre a orientação da presidência da comissão e submeter essa apreciação. Em anexo à pauta, contando o projeto acima relacionado. Câmara de João Pessoa, 10 de junho de 2009. Eu só queria fazer a retificação da linguagem de gênero aqui, inclusive nos assessores, mas está de acordo com a reunião. Alguma coisa, Elisa? Alguma coisa, Elisa? A página, antes de elas assinarem, Antes de começar, as vereadoras querem falar alguma coisa? Podem entrar direto na pauta. Pronto. A equipe tem alguma sugestão? Câmara Municipal de João Pessoa, pauta da 13ª reunião da Comissão de Direitos Humanos e Direitos da Consumidora, da 3ª Sessão Legislativa, desculpe, Legislativa, de 2007 até 2020. Informação básica, tipo de sessão, tal. Vou começar pelas matérias, já a ordem do dia. Está na ordem? Amor. PL de Projeto de Lei Ordinária, número 582, de 2018. Autor, vereador Tanil Soares, dispõe sobre... O que é isso? É melhor ler a emenda. Obrigada. Dispõe sobre a política de proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade pela rede pública de saúde com utilização de contraceptivos reversível, alonga, duração... Lê aí, Elisa, esse nome aí. E da outras providências. A relatora fui eu, parecia favorável. Uma coisa para discutir? Agora me ajuda aqui, está cheio. Bora lá. Quer que eu leia? Bora. É não. Eu vou pulando as siglas, pode ser? O sistema municipal de saúde na pessoa profissional de saúde em atendimento fica responsável por informar a mulher a respeito dos riscos do tratamento necessário. As dispensas com a execução do presente lei correrão... As despensas com a razão por conta de dotações orçamentárias próprias. Essa lei entre em vigor na data da publicação revogada às funções gerais. Só tem isso. As mulheres em situação de vulnerabilidade da cidade de uma pessoa atendida na rede pública de saúde por meio de instituições direto e conveniadas a qual terão direito a receber gratuitamente implantes contraceptivos reversíveis de longa duração... É o DIL. É o DIL. Massa. Pronto. Parecia favorável. Seja bem-vinda, Aníquo Fernandes. E aí, como vota a vereadora Helena Holanda? Vereadora Elisa Virgínia? Sim, favorável. É um projeto bastante importante, porque algumas mulheres não têm acesso e recurso financeiro para colocar um DIL, em linguagem mais coloquial nossa, e ficam aí, não querem fazer a ligação definitiva, mas também têm problemas em tomar remédio e tal, e essa solução é muito interessante, já que a gente tem muitos pré-requisitos para fazer uma ligação, que seria bem interessante. depois dos 25 anos, com dois filhos, cesariano, que a pessoa, se quisesse optar, pudesse fazer essa ligação. Mas a gente sabe que é bem mais complicado do que isso, e o DIL já melhora essa questão da pessoa fazer o seu controle de natalidade. Bom, eu também voto favorável. E, assim, o que a vereadora Elisa traz é bastante pertinente. Primeiro, o DIL, eu usei DIL, muitos anos da minha vida, e é um método contraceptivo que deixa você com uma certa tranquilidade, mesmo porque nenhum é 100% eficaz. Eu só queria chamar a atenção para a questão que o único preservativo que prevê as doenças sexualmente transmissíveis via Hades é a camisinha. Nenhum outro é capaz de fazer isso. Mas o projeto, inclusive, colocar que essa questão... Tem uma lei de minha autoria, Lei 13.448, que trata sobre a questão da violência obstétrica. E, em um dos artigos deles, já traz presente esse direito que a vereadora Elisa trouxe na fala dela, que é justamente, como as mulheres têm um plano de parto, a partir da lei, já vai ser colocado todos os riscos e todas as possibilidades. Então, está dito lá, se a mulher tem esses pré-requisitos que já são colocados, ter mais de 25 anos, ter a questão de três filhos ou filhas, ela já vá direto para uma cesariana, se correr risco de morte, lógico, não. E, se não, ela tenha direito à ligação, sim, e sem necessidade da cesariana, porque seria, inclusive, muito mais simples, porque é feita pelo umbigo e faz depois do parto. Obrigada. Projeto aprovado. Queria uma água, por favor. Projeto de lei ordinária, número 623, de 2018. O vereador é... O vereador Bruno Farias dispõe sobre as impressões em braile das faturas dos carnês de cobrança dos tributos municipais. A relatora foi a vereadora Helena Holanda, e eu passo para ela para falar do parecer. Já que, mesmo já existindo na lei, essa obrigatoriedade, não só em carnês, em todas as informações que sejam necessárias a chegar à pessoa com deficiência visual, por lei nacional, já é para chegar em braile. Mas é muito importante que ele tenha dado esse ênfase de que os carnês já sejam diretamente em braile, beneficiando as pessoas com deficiência visual. Então, eu pareci favorável por essa extrema abertura que vai se dar para que as pessoas com deficiência visual tenham acessibilidade maior aos seus pagamentos ou não. Quer discutir, vereadora, Elisa? Bem, sempre quando tem um projeto de lei que é para direito de pessoas com deficiência, que é relatado ou feito pela vereadora Helena Holanda, eu fico muito tranquila em concordar, Helena, porque eu sei que você não é aquela pessoa do mimimi que... Eu aprendi com a Helena... Helena, eu aprendi com você de como realmente respeitar a pessoa com deficiência sem manha. E, quando você dá aval a um projeto assim, eu sei que é por necessidade e pela importância que o projeto é. Então, eu fico muito à vontade em concordar e votar favorável também com você. Bom, Helena, você me contempla, eu não preciso de discussão quando você é a relatora, não. Como vota a vereadora Elisa Virginia? Favorável. Vereadora Helena Holanda? Favorável. Favorável também. Projeto aprovado. O próximo é o PLO, Projeto de Lei Ordinária 658, de 2018. Ele é de autoria do vereador Tiberio Limeira, assegura normas de proteção à pessoa idosa nas contratações de empréstimos em instituições financeiras, estabelecimento congêneres e dar outras providências. Há, em pauta, quem foi a relatora desse? Chico, do sindicato. E agora? Foi como? Favorável. Favorável. Eu queria só que dessa leiturazinha no projeto, pelo que eu entendi... Está um pouco mais esclarecido, não é, Elisa? Seria proteção, se for para a questão da proteção, porque muita gente pega, às vezes, o caso do idoso... Faça a leitura, Elisa, por gentileza. Esta lei assegura o direito da informação ao idoso prévia e posteriormente à contratação de empréstimos em instituições financeiras e estabelecimentos congêneres localizados no município de uma pessoa. As informações do que trata o artigo 2º serão consignadas em documentos emitidos pela instituição, constando valor total financiado a taxa mensal e juros, a créditos remuneratórios, moratórios e tributos e tal. Sem prejuízo das regras previstas em outras realizações, é vedado às instituições financeiras e estabelecimentos congêneres ocultar, sob qualquer forma, os ônus e riscos da contratação do crédito dificultar sua compreensão ou estimular o endividamento do consumidor idoso, especialmente. Inciso primeiro. fazer referência a créditos sem juros, gratuitos, sem acréscimos, com taxa zero ou expressão com conotação semelhante. Afirmar, indicar ou sugerir ainda que, indecretamente, uma operação de crédito poderá ser contratada de forma fácil, sem consulta, serviço, da proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor. Três. Utilizar palavras, expressões, imagens ou figuras capazes de induzir o consumidor à contratação por impulso de operações de crédito. Quatro. Oferecer incentivo material para que a contratação de crédito na forma de prêmios, brindes, benefícios ou qualquer outro tipo de vantagens. artigo 4. As instituições ou estabelecimentos que desrespeitam essa lei sofrerão as seguintes sanções. Advertência, multa, suspensão de Alvará. Bem, eu entendo que, talvez, a Câmara Municipal não teria poder para legislar nesse... Seria mais a questão de direitos. É, eu sei. Mas, mesmo assim, eu achava que era uma proteção ao idoso com relação a ele ser violado, que muita gente está pegando empréstimo para o idoso. Mas é uma questão totalmente que diz respeito à forma do banco e da instituição financeira trabalhar. Eu gostaria de pedir vistas. Olha só, vereadora Elisa Virginia, a gente vai ter que pactuar algumas coisas aqui na nossa comissão. Essa não é a CCJ. Se a senhora tiver alguma questão relacionada ao mérito, eu concederei à vista, senão não será concedida. É, justamente ao mérito. Ao mérito, pois eu vou ler aqui o projeto, certo? O que foi que eu entendi do projeto? Eu entendi que é uma proteção à pessoa idosa e o que a vereadora Elisa coloca é a Constituição. Então, eu queria que a senhora argumentasse o mérito, porque o mérito do projeto que chegou aqui, nós não estamos na Comissão de Constituição e Justiça. Toda vez vem um povo ali só sorrir, são suas, Elisa. Olha só, primeiro colocar que a gente não está aqui em nenhuma discussão de constitucionalidade. Eu não estou na CCJ. O que a vereadora Elisa trouxe na fala dela foi a questão da jurisdição. Se a gente poderia ou não a Câmara legislar sobre a instituição financeira. Essa comissão não tem poder para fazer isso. o mérito do projeto é proteção à pessoa idosa. A senhora tem algum questionamento sobre o mérito que é a proteção à pessoa idosa? Eu gostaria de entender melhor, vereadora Sandro, eu queria ter o direito de analisar melhor o projeto, porque ele é um projeto até grandinho, que fala muitas questões sobre a contratação de empréstimos bancários referente à pessoa idosa. E é por isso mesmo que eu gostaria de dar uma leitura melhor. Está certo. Agora eu só queria... Não, eu não vou fazer votação, não. Eu só queria que gravasse essa fala e entendam. O questionamento da vereadora foi jurídico. Ela questionou a questão da prerrogativa da Câmara legislar sobre uma instituição financeira. Essa comissão não é CCJ. Quando chega na gente, já tem passado pela CCJ, já tem... Se a senhora quiser... Deixa eu terminar, vereadora, a senhora fala. Vota, vota, com minha abastecção. Não, eu não vou votar, não. Eu não vou lhe legar uma vista nunca. Eu só quero colocar o seguinte. Para que o vereador Tiberio entenda, os projetos demoram a ser tramitados nessa casa. O projeto dele já está em tramitação há muito tempo. Essa comissão não tem prerrogativa nem legitimidade para julgar jurisdições de legalidade ou não. E o mérito é a proteção à pessoa idosa. Mas, como a vereadora Elisa insiste, eu só quero que fique registrado e eu jamais negaria uma vista à senhora ou a qualquer outra pessoa. Eu só quero chamar a atenção para a questão jurídica. Concedido o visto. O próximo, PLO 675. É meu, não é, Elisa? É não. É do Léo Bezerra, que eu fui a relatora. Institui atendimento diferenciado para visitação por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida aos museus e casas culturais do município de João Pessoa. Alguém quer a leitura do projeto? Ou então, da minha justificativa, que facilita, pode ser? Eu queria a leitura do projeto. Gostaria da leitura do projeto. 675. Eu peguei o projeto... Ah, desculpa. 675, certo? Eu vou ler. Institui... A vereadora Elisa quer a leitura. O projeto do vereador Léo Bezerra institui a obrigatoriedade de estabelecimentos públicos e privados voltado ao ensino de recriação infantil e fundamental na cidade de João Pessoa a capacidade do seu corpo docente e funcional em noções básicas de primeiros socorros. Então, é o outro projeto. Está aqui na pauta. Está aqui na pauta. Fique instituída a obrigatoriedade do estabelecimento voltado ao ensino e recriação infantil e fundamental de capacitar seu corpo docente a funcionar em noções básicas de primeiros socorros. Você viu que é outro, não é, Elisa? Não é aquele que você tinha pedido para ler, não. depois. Quer a leitura desse também? Está tudo certo. Então, tudo certo. Então, a relatora fui eu e a questão do... Eu dei favorável justamente por conta disso. Qual é isso aí? Qual é o número dele? 675. E, assim, eu vou justificar um pouco o parecer favorável porque, assim, a minha função é fazer o debate. É massa, sabe? É muito bacana o vereador Léo Bezerra ter essa preocupação da equipe docente, ter noções básicas de primeiros socorros, mas eu queria dizer e deixar claro que não é a prerrogativa inicial do educador e da educadora. Ele, a escola, teria que ter um corpo técnico voltado para esse tipo de atendimento, mas o meu parecer é favorável. Quer discutir, Helena? Espera aí. Quer discutir, Helena? É só dizer que eu também sou favorável porque eu acho de grande relevância, porque, muitas das vezes, a professora está com as crianças, ele coloca alguma coisa no nariz, engola qualquer coisa e a iniciativa de desengasgar é fundamental e saber como retirar pequenos objetos. Lá na instituição, todos são capacitados de primeiros socorros por causa dessa iniciativa. iniciativa o engasgo de água, criança, principalmente, que se tira diferente do adulto. Então, é muito importante que se tenha noções básicas de como livrar uma criança enquanto chega o socorro real. Nossa. Vereadora Elisa, quer discutir? Esse projeto é importantíssimo. Inclusive, eu tenho igual a ele. Há uns anos atrás, eu fiz uma lei, se não me engano, já é lei, que faz com que existe essa capacitação de todo o corpo docente e funcional da escola, porque dois minutos pode salvar a vida, não é, Helena? Você tem o jeito, enquanto não chega a ambulância, num caso mais urgente, um engasgo, uma parada cardíaca de uma criança, é muito importante que professores que trabalham com crianças, principalmente, tenham esse curso. Eu só não entendo por que que a Câmara não percebeu que já existe um projeto como esse, mas tudo bem, o voto favorável sem problema nenhum. O vereador Elisa, porque quando começa a tramitar é a Câmara, aqui a gente tem mais nada para discutir. é por isso que o voto favorável. Como vota a vereadora Helena Holanda? Favorável. Como vota a vereadora Elisa? Favorável. Favorável também. Projeto aprovado. O próximo é de Tibério Limeira, institui justamente o que estava em pauta. É o mesmo? Institui atendimento diferenciado para visitação por pessoa com deficiência ou uma habilidade reduzida ao museu, casa de cultura do município de São Pessoa. Helena Holanda foi a relatora. Alguém quer que eu... Deu para ser favorável. Alguém quer que eu faça a leitura do projeto? Era aquele, Elisa. Não quer mais, não, não é? Pronto. Quer justificar, vereadora? Eu fui a favor porque a causa que a gente julga aqui é o benefício à pessoa com deficiência, embora eu tenha pedido aos vereadores que, quando forem fazer os projetos, que eles observem que já é lei. Aqui está muito projeto, lei copiada de lei. Fica complicado para a gente, quando dá um parecer, que já é nacional, já é estadual, já é municipal. A pessoa com deficiência, idosos, ele já tem essa lei nacional que o abraça que em qualquer lugar que ele esteja a prioridade é dele. Então, ficou uma coisa repetida, mas eu fui a favor para que ele... que ele está olhando a necessidade de beneficiar a pessoa com deficiência. Por isso que eu fui favorável. Vereadora Elisa, quer discutir? Não, é aquilo que a Helena está dizendo. Às vezes, existem muitas repetências de leis. Fica lei sobre propostas, como foi essa aqui anterior e mais uma, mas tudo bem. Eu voto favorável. Então, como vota a vereadora Helena? Favorável. Vereadora Elisa? Favorável. Favorável também. Projeto aprovado. O próximo... Helena, tira essa liguinha aí. O próximo é do vereador Eduardo Carneiro. Chico do Sindicato, ele foi o relator e o projeto no âmbito do município de João Pessoa e supermercados, hipermercados e similares informarão ao consumidor o prazo de validade dos produtos perecíveis cujos peixes foram anunciados como promocionais. Alguém quer discutir? Quer que leia? Então, eu quero discutir, primeiro assim, dizer parabéns, Chico, por esse olhar. É um olhar muito bacana mesmo, porque os produtos que são colocados sem promoção, eles são, em sua grande maioria, com prazo de validade, quando é alimento, algo higiênico, com prazo pouco de validade. É muito bom a Câmara estar de olho nesse tipo de acontecimento. Como é que vota a vereadora Helena? Voto favorável. Vereadora Elisa? Favorável. Favorável. Provado. O próximo é o PLO 743, de autoria do vereador Bruno Farias. eu sou a relatora, dispõe sobre a implantação do programa de prevenção e combate a doenças renais crônicas no município de João Pessoa e das outras providências. Alguém quer discutir? Quer discutir, Elisa? Não. Também não. Como vota a vereadora Helena? Apesar que já existem esses programas, mas tudo bem, porque não custa nada a gente reforçar que é uma doença grave e de muita... que leva muito a óbito facilmente, né? Então, quanto mais a gente dê um acréscimo, eu voto favorável. Vereadora Elisa? Favorável. Eu também. Projeto aprovado. Agora, o PLO 745, de autoria do vereador Milan Neis Neto, a relatora... Sou eu, né? Sandra Marrocos. Dispõe sobre a inclusão... Mas está ruim, do doador de sangue e componentes hemoderivados habitual nos grupos prioritários para imunização contra o vírus, influência... gripe, né? E o tipo na rede pública de saúde do município de João Pessoa e das outras providências. O parecer favorável. Alguém quer discutir ou quer que eu leio o projeto? Pode ler, Sandra, por favor? Posso. Deixa eu assinar aqui. Artigo 1º. Inclui-se o doador de sangue e componentes de hemoderivados habitual nos grupos prioritários para receber gratuitamente a vacina de gripe, que tem aqui, na rede pública de saúde do município de João Pessoa. Para efeitos dessas leis, considera doador de sangue e componentes hemoderivados habitual. O indivíduo do sexo masculino que realiza ao menos três doações de sangue, componentes ou hemoderivados por anos, comprovado através de atestado emitido por órgãos, oficial ou entidades credenciadas pela administração pública. O indivíduo do sexo feminino que realize ao menos duas doações de sangue, componentes ou hemoderivados por anos, comprovados através de atestado emitido pelo órgãos, oficial ou entidades credenciadas pela administração pública. Essa lei entrevigou a partir da sua publicação. Ok? Quer discutir, Elisa? Não, eu estava justamente na dúvida do motivo da lei, mas é justamente para fazer a gratuidade. Então, está ok. Pronto. Como vota a vereadora Helena? Favorável, com certeza. Desculpa, querida. Vereadora Elisa? Favorável. Favorável também. Aprovado. Obrigada. Obrigada. O próximo é o PLO 755 do vereador Eduardo Carneiro dispõe sobre o direito aos idosos e aos portadores de deficiência a escolher local de atendimento nos serviços de saúde do município de João Pessoa. Foi Helena Holanda. Eu parecia que foi favorável, Helena. Inclusive, eu queria... Eu podia ter reprovado pela palavra portador de deficiência, que não se concebe mais um parlamentar que está falando uma linguagem errônea. É pessoa com deficiência. E, apesar que, depois que eu li bem o projeto, eu vi somente a questão da nossa frente, que é dar o direito à pessoa, o ser humano, a ter seus direitos com melhores... qualidade. só que eu acho impossível as pessoas ir procurar um lugar que ele quer ser atendido, mas, como a gente julga aqui o direito, eu fui favorável. Certo. Vereadora Elisa, quer discutir? Não. Eu queria pedir vistas, porque eu vou apresentar a emenda mudando o termo, está certo? Pode ser? Concordam? Concordam. Pleno número de gênero. A assessoria anotou aí, porque eu pedi vistas, Bom, o pedido de vista para apresentar a emenda... Agora, eu queria lembrar que tem uma lei de minha autoria que já modifica todas essas questões. A gente aprovou aqui na casa a questão de que, onde tivesse portador de necessidade, já fosse colocado pessoa com deficiência. Foi. Você lembra quando você chegou? Foi. Agora, é um projeto de minha autoria, a vereadora Helena Holanda. Institui o programa Mamãe Coruja, atendimento à primeira infância no período noturno no âmbito do município de João Pessoa. Alguém quer a leitura do projeto? Gostaria, sim. Emenda. Institui o programa Mamãe Coruja no atendimento à primeira infância no período noturno no âmbito do município de João Pessoa. Fica criado o programa Mamãe Coruja em atenção à primeira infância no município de João Pessoa no turno da noite, de acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Primeira Infância e do Marco Legal da Primeira Infância, Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016. Artigo 2º. Esse programa tem por objetivo atender a demanda de famílias que têm as suas atividades profissionais ou acadêmicas concentradas no horário noturno. O programa Mamãe Coruja utilizará as estruturas já existentes nas creches e espaço infantil da rede municipal de ensino que esteja adequado ao desenvolvimento das atividades previstas no projeto. O programa Mamãe Coruja contemplará crianças de seis meses a cinco anos e onze meses incompletos, com desenvolvimento de atividades lúdicas e cuidados adequados a cada período de desenvolvimento infantil à necessidade das crianças com deficiência. Tivesse cuidado, Helena. O programa Mamãe Coruja não substitui o período de escolarização, sendo indispensável para matrícula no espaço infantil noturno que as crianças no período de escolarização estejam devidamente matriculadas no turno da manhã ou da tarde a partir dos quatro anos de acordo com o artigo sexto da lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, lei de diretriz de base da educação. O tempo de permanência das crianças no programa Mamãe Coruja em creche ou pré-escola somados não poderá exceder 10 horas diárias. Compreende-se como espaço infantil noturno todo espaço da rede municipal de ensino podendo ser utilizado para aplicação de programa Mamãe Coruja no turno noturno observando os principais objetivos das ações previstas nessas leis. Segundo, que seja de caráter gratuito, universal e laico que atenda as famílias e exerça laica que atenda todas as crianças independentes de religião. que atenda as famílias que exerçam atividades profissionais ou acadêmicas comprovadas no horário noturno, que acompanhe as direcidas do Plano Nacional da Primeira Infância, que disponha de equipe multiprofissional para o cuidado e o desenvolvimento de atividades lúdicas de segurança das crianças dos e das profissionais, que disponha de horário de funcionamento preferencial dos 17 aos 23 horas. Programa único. O ou a responsável poderá buscar a criança em qualquer horário durante o funcionamento do espaço infantil. Caberá à Secretaria Municipal de Educação em diálogo com profissionais definir a composição da equipe pedagógica necessária ao funcionamento do espaço infanto noturno, assim como estabelecer o número de profissionais necessário para garantir a segurança da entrada e saída das crianças em boas condições de alimentação e higienização das mesmas. O programa do espaço infanto noturno tem como princípios a respeito das diversas organizações familiares, proteção aos direitos da criança, do e da adolescente estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, a discriminação por raças, gênero, orientação sexual ou declaração religiosa, atenção ao processo de desenvolvimento infantil de acordo com a faixa etária e especificidade de cada criança, a redução das desigualdades sociais através do atendimento a famílias que desempenham atividades profissionais ou acadêmicas no horário noturno, a valorização dos profissionais de educação infantil, compreendendo a especificidade da formação profissional para adequado planejamento das atividades lúdicas, pedagógicas, necessárias ao desenvolvimento infantil, são objetivos do programa. Atender a demanda do turno noturno das famílias que desempenham atividades profissionais ou acadêmicas comprovadamente no horário noturno, ou seja, é um espaço que vai atender as crianças que os pais e mães trabalham no horário noturno ou, então, estuda, e não irá substituir a questão da escolaridade. Atender ao direito da criança de permanecer em um espaço seguro, de desenvolvimento sem prejuízo do direito de escolarização e da realização de atividades lúdicas adequadas a cada necessidade etária, ampliação de vagas para crianças da primeira infância no turno noturno, considerando a existência de unidades já adaptadas ou recebimento do programa de acordo com a demanda para a coordenadoria regional de educação, ou seja, já no corpo do programa se coloca que a prefeitura comece a fazer, acho que por isso que passou na CCJ, com os espaços que já estão adequados e que tenham um tempo de adequação para os que não estão. Programa contemplará a seguidização atuação dos profissionais com formação em educação infantil da rede municipal do ensino, selecionados por meio de concurso público, interação com o programa de saúde da família para acompanhamento das crianças e ou responsáveis, elaboração de relatórios semestrais sobre atividades desenvolvidas nas unidades, monitoramento anual do programa com o intuito de aprimorar ou ampliar ações desenvolvidas em cada unidade em atenção às metas e diretrizes do Plano Nacional de Primeira Infância e do Plano Municipal de Primeira Infância. O disposto dessa lei será fixado nas unidades da rede municipal de ensino de acordo com a necessidade de cada coordenadoria regional de educação. Justificativa. A inserção do mercado de trabalho, especialmente das mulheres que cuidam... Eu quero a leitura da justificativa, sou eu que estou pedindo. A inserção do mercado, a inserção do mercado de trabalho, especialmente para as mulheres que cuidam sozinhas das suas filhas e filhos, ainda encontram diversas dificuldades de ordem logísticas, principalmente no que se rever a impossibilidade da mesma cuidar dos filhos e filhas enquanto trabalham. E, neste sentido, o Plano Nacional de Primeira Infância, no Marco Legal da Primeira Infância, Lei 13.257, de 8 de março de 2017, estabelece que a criação de vagas noturnas em creches locais de atendimento à infância deve ser priorizada pelos municípios. Eu não vou ler todo, Elisa, para a gente adiantar o que é, em suma, o que é que o projeto preconiza. Em sintonia com o Marco Legal Regulatório, que é a Lei da Primeira Infância, 13.257, de março de 2016, em sintonia com o Plano Nacional de Primeira Infância e com o Plano Municipal, nada mais é do que criar condições para que pais e mães que trabalham no espaço noturno ou que estudem tenham esse momento na escola, que será das 5 da tarde às 11 da noite, podendo o pai ou mãe pegar a qualquer horário e tendo também a criança não substitui a questão da matrícula. Essa criança tem que estar matriculada em uma creche ou em uma... Como é, a primeira infância é na creche em um dos horários, seja manhã ou tarde. E esse olhar, eu fui mãe sozinha, sou mãe só, casei duas vezes e fiquei mãe sozinha. E aí, o que é que acontece? Na minha primeira experiência de mãe só, foi uma experiência muito solitária. e essa segunda não, eu tenho guarda compartilhada, o pai é massa. E eu trabalhava o dia inteiro e eu estudava à noite e tinha grandes dificuldades de deixar meu filho e minha filha para conseguir fazer com que eu terminasse meu curso superior. Então, assim, eu penso nos homens e nas mulheres quando colocam um projeto dessa dimensão, mas eu penso fortemente nas mulheres que cuidam dos seus filhos e filhas sozinhas. Alguém quer discutir? Sim. Veradora Sandra, eu acho irrelevante tem importância o projeto, mas em um dos artigos que você estava lendo, tem dizendo o seguinte, que o horário total da criança na instituição não passaria das 10 horas. Se for uma das crianças que já é matriculada na Ucrei, ela entra de sete da manhã e vai até as 17 horas. Aí já dá 10 horas, então ela não poderia estar participando. Não, Elisa, você leu aí, a criança tem que estar matriculada amanhã ou tarde. Porque se o pai ou a mãe trabalha ou estuda, logicamente, elas têm os horários. E se ela estiver na creche? E se ela estiver na creche, ela não entra de sete, só sai de 17? Já aí, já tem 10 horas. Então, ela não poderia ir para uma mãe coruja. se a criança está na creche e a mãe ou o pai ou não tem família nenhuma para ficar com essa criança pelo menos uma parte do dia e, além disso, ainda vai para uma instituição pública novamente. É difícil? Existe, sim. Mas será que é possível que não existam outras pessoas da família? Cadê a identidade dessa criança com o lar? A criança nunca vai ter a oportunidade de estar com seus pais, a não ser no final de semana, ou, quando estiver dormindo depois das 23 horas, vai dormir no seu becinho ou na sua cama? Eu acho muito perigoso essa falta de vínculo, inclusive afetivo, de uma criança passar o dia todo na creche, porque essas crianças aqui, como você falou, de seis meses a cinco anos de idade, são crianças que vão para a creche, só vai... Elas não estudam. A não ser que elas estudem em escola integral, particular, mas na rede pública de ensino, elas são idades de creche. Já passam dez horas. Aí, no caso, vai para casa, passa duas horas entre a ida e a volta, não é duas horas exatamente. Para de sete horas, está de novo na creche. Eu gostaria de analisar o projeto. A princípio, eu já... Além disso, seria nas creches ou as instituições ou os locais de trabalho teriam. É porque não deu para... Foi muito rápido. Então, vou tentar explicar. Certo. E outra coisa, existem também os filhos do EJA nas escolas municipais. Onde tem EJA à noite, já existe uma classezinha que fica com os filhos do EJA. E, assim, de antemão, eu sei que a vida moderna está assim, é complicado, mas, geralmente, fica um dos pais ou, quando não tem, fica uma família ou uma pessoa. É necessária a convivência do filho na casa da criança. A convivência... A identidade da criança tem que ser forjada no lar e não simplesmente entregue ao Estado. Eu me preocupo muito com essa situação. Quando eu trabalhava que não podia deixar... Eu já tive a oportunidade de deixar meu filho no hotelzinho. eu só consegui deixar uma semana, porque ele ia ficar completamente diferente. Ele não ia ter gosto nem pela casa dele. E é muito importante, eu digo aqui aos pais que estão me assistindo, sua casa tem que ser um lar, não é somente uma casa para dormir de noite três horinhas, não. A sua criança tem que gostar de estar em casa, de gostar de estar com os pais na companhia. Então, se existe uma necessidade extrema, mas é muito complicado. É de um pai e de uma mãe verificar. É mais importante você cuidar do seu filho. Eu sei que tem a questão de dinheiro, de comida, de tudo, mas vamos usar o meu termo aí ou ele simplesmente ser o desconhecido. Todos cuidam, menos eu, menos a família. É bem complicado, eu gostaria de pedir a vocês. Primeiro assim, Elisa, você tem que entender uma coisa. E eu queria que você entendesse mesmo, mulher. Primeiro, a gente não está legislando para a sua vida, para uma vida de um casal bacana, que tiveram dois filhos, que estão casados, que não tiveram nenhum vínculo de ruptura até agora. O que acontece? A nossa legislatura é universal. Eu até acho que a senhora tem pertinência em observar isso, observar que, dentro dessa universalidade, vereadora Helena, pode ter alguma particularidade de um casal ou outro. Agora, vereadora, esse mundo que a senhora coloca aí, ele não existe, ele não existe. A maioria das mulheres são mães sozinhas, cuidam das crianças sozinhas. A gente não está dizendo aí que vai substituir a escola. Se a gente está dizendo que não pode passar mais de dez horas, lógico que, com a criança que passa dez horas numa creche, ela não vai poder ir para o espaço noturno, óbvio. A lei já diz isso. Então, eu queria solicitar à vereadora Helena, mesmo porque a senhora foi a relatora, que a gente não concedesse a vista à vereadora Elisa, porque não tem sentido esse pedido de vista em um projeto que é de proteção às mães, proteção às pessoas por conta de particularidade, que eu acho que a senhora tem razão. Não vai passar mais de dez horas. Se está o dia inteiro na creche, logicamente, não vai ser atendido. E, quando a senhora me perguntou, Sandra, está bem claro lá no corpo, nos espaços que já estão adaptados e que têm um tempo de adaptação. Eu queria solicitar a sensibilidade da senhora retirar as vistas, ou, então, gostaria de colocar em votação o pedido de vistas. Vereadora, continuo com o pedido de vistas. Se tiver que ser votado, eu vou votar contra, por entender que a demanda vai ser tão pouca para esse tipo de serviço, aí vai disponibilizar quantas creches no município para ficar à noite. se disponibilizar apenas uma creche, vão reclamar que, ah, porque eu trabalho, mas eu estou aqui no Colinas, tenho que levar meu filho lá para a Valentina, que é a única creche que funciona à noite. Eu acho que tem que ser, é uma política pública, que tem que ser muito bem estudada, porque, talvez, vai onerar muito o município e a demanda vai ser pouca. A não ser que, pelo que o projeto determina, não se pode passar mais de 10 horas na creche. Geralmente, a não ser que a mãe não coloque o filho, existem muitas mães e muitas famílias e muitos pais que não colocam os filhos na creche para trocar, para colocar na creche noturna. Então, eu acho que tem que ter um estudo mais profundo com isso. De repente, a gente poderia estar falando com a Secretaria do Município do Estado, do município, para ver se existe essa demanda reprimida de se ter creches noturnas, para poder eleger algumas creches e não todas que pudessem ter atendimento, porque a creche não é somente de uma classe. Vai ter criança de seis meses, vai ter criança de um ano, vai ter criança de dois. E, geralmente, nesse horário, a criança dessa idade vai dormir. Então, a questão da atividade lúdica, que é adequada à sua idade, também já ia comprometer mais profissionais para ver cada classe, cada aulinha dela, para poder estar ali. A gente ia ter uma grande estrutura, um grande gasto público, não estou desmerecendo, mas tem que ser estudada, analisada a demanda para ver se existe a necessidade. Olha só, vereadora, pede a leitura do projeto e não preste atenção. Porque, na hora... Eu tenho direito de entender. Eu queria que cortasse aqui o microfone para poder arretar continuidade. Não, a senhora vai falar o tempo que quiser. Se a senhora quiser falar de novo, eu lhe deixarei. Minha gente, isso que a Lisa está dizendo, está aqui escrito, vereadora Helena. A senhora leu, na hora que eu estava lendo, eu disse, olha, Alice, preste atenção aí, justamente os espaços já estão adaptados, não vão ser todos. Aí ela faz um questionamento na coisa que eu estava lendo e que ainda chamei a atenção dela. Perito de vistas, vereadora, como é que vota a senhora? A vereadora Helena Holanda. Olha, quando eu fui favorável ao projeto, que eu fui a relatora, eu observei bem o questionamento de dar as condições dos pais poderem estudar, que a gente sabe que é muito complicada essa questão, e eu fui favorável diante desse projeto, porque, se nós formos questionar todas as questões e as causas e os prós e os contras, nenhum projeto vai ser aprovado. porque sempre haverá impasses. Eu acho, eu entendo o seguinte, que a mãe que vai colocar a criança de noite, ela terá a oportunidade de ficar com ele durante o dia. Isso que eu entendi. E, à noite, ela vai usar o espaço que ela tem esse direito, ou ela coloca de manhã e coloca só à noite. viu, Alisa? Eu entendi assim. Por isso que eu odeio parecer favorável ao projeto. E eu acho que... E também é uma questão. Se o projeto vai entrar em ação, vai-se estudar os prós e os contras que são favoráveis ou não à secretaria, porque eu acho que, se a gente for entender que, quando sai daqui, a gente vai ter que entender o que a secretaria vai determinar, a gente não vai fazer nenhum projeto, Alisa. Eu entendi por aí. Certo? Eu respeito sua opinião também, mas eu entendi o projeto e fui favorável na questão de beneficiar aqueles pais que vão ter condições também de estudar ou trabalhar, porque a maioria dos pais das creches estão desempregados e muita gente está arranjando mais assim, cuidadores de noite de uma pessoa ou de outra, como está acontecendo muito aí. Por isso que eu odeio parecer favorável. e eu espero que a gente entre em um consenso aqui. Não entrou, vereadora, a senhora conceda a vista ou não. Essa é a pergunta. Porque, até se eu conceder a vista, eu vou contra o que eu fui favorável. Eu sou contra a vista, Alisa, senão vai ser contra o meu parecer que eu dei também a folha inteira. Então, a vereadora, eu também nego o pedido de vistas. Senhora, como vota a vereadora? Tem? Como a senhora vota? Já é a votação? Não, agora é a votação do projeto. Olha só, como voltou à discussão, esse projeto foi entregue por pessoas que trabalham. E aí eu vou tentar explicar. Primeiro assim, quando a vereadora pediu a leitura do projeto, o questionamento que ela traz sobre a questão da criança ficar mais de dez horas sem vínculo familiar, isso já foi respondido. Se o projeto diz que ela só pode ficar dez horas, ela não pode passar o dia inteiro na creche e usar a questão do programa Mamãe Coruja à noite, certo? Então, essa já foi desconstruída, são dez horas. Um outro questionamento que a vereadora traz, acho que só foi em relação a isso, a questão das adaptações. ela colocou de repente todo mundo vai cobrar. Já está no projeto, inclusive, quando eu li o artigo eu chamei a atenção, porque achei que ia ter alguma observação sobre isso, em espaços que já estão adequados ou então em espaços que a equipe como a Helena também traz na fala dela. Se a gente for dizer como o projeto vai ser feito, a gente não vai aprovar nada. E esse aqui, quando eu estava lendo, eu inclusive chamei a atenção das vereadoras, coloquei, olha que bacana, já está dizendo, inclusive, que a equipe que tem que fazer e não a gente que tem que impor. E um outro, vereadora, por mais que a senhora queira que... Eu queria muito que o mundo fosse esse que a senhora vive, queria demais. Tudo que eu mais desejo na minha vida é que as pessoas se encontrem, se amem, se respeitem, não traiam, sejam bacanas, fiquem juntas. Tudo que eu mais desejo é que pai e mãe tenham responsabilidades na sua paternidade e na sua maternidade. Tudo que eu mais desejo é uma família como a que a senhora tem. Mas essa não é a realidade das famílias. As famílias que são usuárias de... A gente já conversou, Elisa, um dia, nós, outras vezes, sobre as nossas angústias de ter uma vida tão intensa e ter que deixar nossos filhos e filhas, a gente ainda tem a possibilidade de optar, de pagar alguém e tal. Mas, quando eu era bem novinha com meus filhos, eu não tinha dinheiro para pagar ninguém, não. Era eu, Nossa Senhora, Deus e os serviços públicos que se tinha. E eu tinha grande dificuldade. Então, esse projeto é para pais e mães, mas é de forma muito especial para as mães que cuidam dos seus filhos e filhas sozinhas. Então, eu queria saber como é que vota a vereadora Helena Holanda. Eu continuo votando favorável. Vereadora Elisa Virginia. Por não ter a oportunidade realmente de me aprofundar, eu voto contrário. Eu me abstenho. Me abstenho da votação. E eu voto favorável pela vida das mulheres. Pronto? O próximo. Aprovadíssimo. Vamos celebrar? Amor, isso. Já, já. PL, Projeto de Lei Ordinária 796, de 2018. É de Chico, do Sindicato, o relator, o professor Gabriel, o autor, dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais e maternidades para orientação de primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração do corpo estranho ou prevenção de morte súbita em recém-nascidos. E aí, alguém quer discutir? Já passou um bem parecido, não é? Vamos votar. Tem um já parecido com esse aí. Bom, eu vou... Quer discutir, vereadora Elisa? Esse aqui? Esse aqui? O hospital é interessante, não é? Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais e maternidades para orientação de primeiros socorros em caso de engasgamento. Isso, num hospital, numa maternidade, eu acho que o pediatra é o responsável por esse atendimento a recém-nascido. Eu acho que num hospital e numa maternidade não pode funcionar sem um pediatra de plantão. Eu acho bem... É tão óbvio que... que talvez não seria necessário essa lei, vereadora Helena. É porque, Elisa, na maternidade a lei obriga até os 30 dias. Depois de 30 dias a criança já vai ser levada a hospitais infantis, certo? Até 30 dias após o nascimento a maternidade tem toda a obrigatoriedade. Depois dos 30 dias só em hospitais. Sim, mas veja só. É porque não... Olha só. Tu já? É um projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais e maternidades para orientação de primeiros socorros. Orientação a quem? Ele tem que socorrer. Não, não é que não... É só se... Quer que... Tu quer ler? Tu lê, por favor. Quer ler? Ficam os hospitais e maternidades da cidade de uma pessoa obrigados a fornecerem aos pais... Ah, entendi. É porque não estava claro na emenda. Aos pais o responsável de recém-nascido de orientações e treinamentos. Obrigada. Primeiro socorro. Entendeu? Porque... Eu fico até vergonhoso ter que... Porque eles já sabem, que são pediatras. Ah, nesse caso, sim, claro. Sem problema. Ok? Então, vamos votar? Ok? Vamos votar a vereadora Helena Holanda. Preciso de um portátil. Elisa Holanda. Prazer, Elisa Holanda. Carregado o portátil. É vereadora Elisa. Vota a Elisa Holanda e Helena Virgínia. Helena Virgínia. Sim, voto favorável, claro. Favorável também. Projeto aprovado. Agora, vamos para o PLO 809 de 2018, da vereadora Sandra Marroque, foi a relatora... De Tiberio, não é? O vereador foi Tiberio Limeira. Vamos lá. Beto, quer ir embora? Quer ir embora? Amor, chama a gente para frente. Garante as mulheres vítimas de violência doméstica do tráfico de pessoas... Eu acho melhor a gente ler isso, porque vocês não vão... Garante as mulheres vítimas de violência doméstica do tráfico de pessoas ou de exploração sexuais prioridade dos programas habitacionais do município de João Pessoa. Massa. Alguém quer discutir? Vereadora Helena Holanda, vereadora Elisa. Eu quero. Primeiro, a gente celebrou o mês que passou a questão do dia de combate ao tráfico de pessoas, que é uma coisa muito séria. A exploração sexual de criança e adolescente é crime. Não pode chamar de outra coisa. E o tráfico de pessoas, a questão das profissionais do sexo é uma profissão instituída, garantida, com garantias de direitos regulamentados e alguns de tramitação, mas a exploração sexual de pessoas e o tráfico de pessoas é crime. Então, eu iria parabenizar a Tibério por esse projeto. E eu tive o prazer de ser a relatora. É isso. Como vota a vereadora Helena Holanda? Favorável. Elisa, Virginia. Favorável. Favorável também. Aprovado. Bom dia. Agora é o PLO 816 de Tanil Soares. O vereador é o vereador Chico do Sindicato. Dispõe sobre a iluminação em locais destinados à travessia de pedestre. Eita, desculpa. Dispõe sobre a iluminação em locais destinados à travessia de pedestre. Eu só não entendi porque esse projeto foi para a nossa comissão, mas tudo bem. E aí, tudo certo? Alguém quer discutir? Como vota a vereadora Helena? Favorável. E Elisa? Favorável. Eu também, favorável. Vamos para o próximo PLO 831. A relatora é a vereadora Helena Holanda. Queria, inclusive, pedir para alguém que é a leitura do projeto. O projeto é Dispõe sobre a implantação do selo de pessoa idosa saudável a ser concedida a entidades e empresas que contribuem com políticas públicas voltadas ao idoso no âmbito do município de João Pessoa. A senhora quer falar? Que a senhora foi a relatora? Eu só quero dizer que realmente é de grande relevância, já que eu trabalho há tanto ano com a causa do idoso. É importante que as empresas se preocupem com a qualidade de vida das pessoas que lá estão e esse selo vem dar mais incentivo, mais incentivo e proporcionando mais probabilidade às pessoas idosas serem tratadas com respeito e qualidade. Elisa quer discutir? Não, não. Voto favorável. Para votar, vereadora Helena? A favor. Vereadora Elisa? Favorável. Favorável. Aprovado. Só um instante. A gente tem que fazer reunião, porque senão é projeto demais, cansa, viu? Vamos lá. O próximo é do vereador Milanês. Seja muito bem-vindo, vereador Humberto. Saudade de V. Exª na comissão. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de combustível do município de João Pessoa informar ao consumidor o tipo de gasolina comercializada e formulada ou refinada. Alguém quer discutir? Eu fui à relatora. É, e é massa, não é? Quer discutir, Elisa? Não. Para votar, como vota Helena? Favorável. Como vota Elisa? Favorável. Eu também. Favorável. Leca, tu fica aqui, por favor. O próximo é de Raíssa Lacerda. O relator foi Chico do Sindicato. Proíbe a venda no município de João Pessoa de combustível, de compostos combustíveis pelos estabelecimentos comerciais a crianças e a alorescentes na forma indicada. Alguém quer discutir? Alguém quer discutir? Como vota Helena? Por favor. E a Elisa? Se uma criança não pode dirigir, ela não pode comprar também. E outra coisa, para a pessoa comprar combustível, tem que estar dirigindo ou ir lá comprar no vasilhame, que é proibido já. Então, tudo certo. É o meu que óbvio. Eu? Como vota a senhora? É favorável. Também favorável. Eita, mulher, cansa. O próximo é do queridíssimo, competentíssimo e lindíssimo vereador Humberto Montes. E o PLO... A relatora foi Helena Holanda, PLO 856. O parecer dela foi aprovável. Foi favorável. Dispõe sobre a emissão de contra-cheques e comprovantes de rendimento em sistema Braulie para servidores e servidoras públicas do município de João Pessoa. Eu só não vou pedir vista, porque você está aqui. Portadores de deficiência visual e das outras providências. Helena, quando for para você, a senhora olha isso. Aí bota já um... Pois é, me deu vontade de reprovar. Só por causa da pessoa que falava portadora de deficiência. Não pode mais acontecer isso aqui nessa casa. Pessoa com deficiência visual. O projeto foi tão grande relevância que eu... Se o senhor quiser falar, pode, viu? Abra aí, do vereador Humberto. Eu sei, vereador, é porque ela não viu. Viu, Humberto? Porque o projeto foi de grande importância, que é uma lei. Já existe essa lei nacional, obrigatoriedade é tudo sem Braille. Mas, como o brasileiro não cumpre, ninguém cumpre nada, tem que estar fazendo projetos, 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 projetos para brigar, projetos para brigar, e, no fim, não faz. Mas eu vou ter esperança que vai acontecer. Então, eu fui a favor. Mas, quando eu vi a palavra, chega, eu me estremeço. Peça-se aos seus gabinetes. Nós já fizemos até... Aprovamos aqui, não foi, Sandra? Solicitando que não fosse mais colocado terceira idade, melhor idade, e sim pessoa idosa ou pessoa com deficiência. Fizemos um projeto aqui para que isso não acontecesse mais na casa. Parabéns pelo projeto. Pode abrir aí, vereador Humberto Pontes. Oi, querida. Presidente Sandra Marrocos, agradeço a vossa excelência e agradeço a vereadora Helena Holanda pelo parecer favorável. Eu queria sugerir, vereadora Helena Holanda, inclusive, já pedir desculpas pelo termo, e que a senhora pudesse apresentar, quarta-feira, uma emenda de plenário, pedindo... Pode ser feito isso, não é, Sônia? Hora da votação, pô. Então, eu sempre ia fazer uma emenda pedindo a modificação. Aí veio como é que faz, para que a gente possa realmente utilizar a termologia correta. Mas eu agradeço de coração. Alguém quer discutir? Não, não. Queria parabenizar o vereador Humberto, inclusive, veio prestigiar a reunião da comissão. E isso que a Helena diz, apesar de ter um marco legal regulatório, mas ele não é cumprido. E, se você tem uma lei municipal, fortalece. Como vota, vereadora Helena? Favor. Elisa? Favorável. Também. Provado, vereador. Agora, o PLO de autoria do vereador Humberto Pontes, o relator foi Chico do Sindicato, dispõe sobre a proibição de venda comercial, bem como do seu uso, da linha encerrada com... Está ruim aqui. Que nome é esse, filha? Quartzo. Com quartzo moído, algodão, osso de alumínio, denominada Linha Chilena, no município de João Pessoa e da Outras Providências. A história do... Eu queria só parabenizá-lo, a história do Seró. E, inclusive, tem uma música ridícula. Eu vou passar Seró na mão. E Seró é vidro, porque é colocado na questão das pipas. E, parabéns, vereador. Inclusive, morre muita gente. Como vota a vereadora Elisa? Favorável. Todavia, o vereador Alberto tem uma lei de raíça... Ou... Chilena. É outro tipo de... Mais grave que o Seró. Sem dúvida, eu voto favorável. Só gostaria de ressaltar que eu recebi uma visita de um pipeiro. Pipeiro. E ele estava sugerindo... Inclusive, eu fiz um requerimento solicitando o estudo. Ele estava requerendo que fizéssemos um local adequado, público, para que as pessoas que gostam de soltar pipas, soltassem. E ele disse que tem lá perto de Jacarapé, por ali antes, um pouquinho, ali na Penha, tem um ambiente muito grande que não dá medo de soltar, sair voando e põe em risco a quem utiliza. E é tido como esporte, se não me engano, é tido como esporte. E a gente fez o requerimento. É interessante, porque ele disse que, nos finais de semana, reúne muita gente, mais de 100 pessoas que são soltadores de pipas. Seria bem interessante. Tem um pipódromo na cidade de João Pessoa para evitar qualquer tipo de constrangimentos e também não evitar que essa... É quase uma cultura, talvez milenar, não sei, das crianças soltarem pipas na rua. Hoje, não dá mais para fazer isso, porque as crianças soltam pipas quando se corta o cordão, caem na casa de alguém, eles tentam pegar a fiação. Hoje, não dá mais, mas, se for em um ambiente grande e um pouco longe da população das casas dos prédios, talvez seria interessante ter que ver a viabilidade, mas é o voto favorável. Bom, eu também, aprovado. Tu votou, não? A dona Helena Landa, desculpa, gente. Logo eu que sou sequelada. Como vota a senhora? É porque a gente começou muito atrasado, já são 12h15. Logo eu que sou sequelada dessa cola. Eu era pequena, não sou soltadora de pipas, porque lá no Rio de Janeiro era uma coisa normal, assim, até meus 12, 13 anos, eu era... E o Serol levava minhas pipas, eu sempre tive ródio. Seu favor, sim. Era o Serolzinho. Tem um livro, não é? O Caçador de Pipas, é lindo. Vamos colocar agora do vereador. Aqui na relação está o Humberto, mas aqui eu peguei de Bruno. Me ajuda aqui, gente? Eu acho que está na próxima página. Eu sei, estou procurando aqui. É, 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 obrigada. 878, autoria do vereador Bruno Farias, o relator foi, o vereador Humberto, parece que foi favorável, dispõe sobre ações de conscientização, prevenção e de combate a todo tipo de intimidação sistemática e outros eventos similares que tragam perigo ao público infantil, no município de João Pessoa. Alguém quer? Eu gosto de pedir vistas para o projeto. Vistas concedidas. Obrigada. Vamos lá. projeto de lei de autoria do vereador Bruno Farias, eu sou a relatora, dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas portadoras de doenças renais crônicas e dos transplantados nos locais que especifica. Alguém quer discutir? É portador mesmo que usa doença crônica? É porque é uma doença. A pessoa... Olha só, Humberto, porque aproveita esse projeto. Pronto. Portador de doença é portador de doença, aqui, quando ele se refere a portador de doenças renais crônicas. Agora, quando você fala portador de deficiência física, por exemplo, não é uma doença, é algo que faz parte da pessoa. Por isso que a gente pede pessoa com deficiência. Eu não tenho... Quer discutir alguém? Eu só fico preocupada com esse monte de projeto pedindo prioridade, porque vai ficar... É complicado. Pessoa com deficiência é prioridade, idosa é prioridade, câncer é prioridade, acima de 80 anos é prioridade, aí renal é prioridade, cardíaco é prioridade, daqui a pouco ninguém vai ser atendido, gente. Acho que as pessoas têm que pensar, repensar esse projeto aí das prioridades, porque a gente vai aprovar, evidentemente, mas lá nas questões dos atendimentos vai ser complicado. Todo mundo é prioridade, todo mundo é prioridade, e fica complicado. A questão já não tem vaga nem para quem não é prioridade, mas com prioridade. Eu acho assim que nós temos que repensar essas questões. Eu sou a favor, mas deixo aqui a minha colocação. como voto a vereadora Elisa? Eu quero fazer minhas, todas as palavras de Helena Holanda. Daqui a pouco vamos ter só prioridades, aí não sabemos mais como vai, ninguém vai ser atendido, mas tem que ver a gravidade. Eu acho que, na verdade, em hospitais, por exemplo, tem a triagem para ver quem é vermelho, quem é laranja, quem é amarelo, quem é verde. Então, a prioridade é para aquela pessoa que está bem, mas enferma. Mas, como eu repito as palavras de Helena, vota, por favor. Bom, como eu até dialogo um pouco com a fala de vocês, muito, mas essa questão de doença renais clônica é prioritária de zero. Eu voto favorável. Agora, nós vamos para a PLO 924, de autoria do vereador Tanilso Soares, Humberto Pontes foi o relator, o parecer foi favorável, determina aos mercados, supermercados, hipermercados e estabelecimentos congêneres a disponibilizar caixa preferencial aos consumidores que utilizaram sacolas retornáveis no âmbito do município de João Pessoa. Alguém quer discutir? Para votar, vereadora, a senhora quer votar como? É a mesma coisa que estou falando agora, pedindo prioridade para quem levar a sacola plástica, já tem a prioridade do idoso, já tem a prioridade do... Vai trazer problema também para os comércios, dizer... porque até eu acho que o supermercado, supermercado, é que tem que ter uma providência de começar a elaborar essas sacolas. Porque eu não sei, a caixa prioritária já é prioritária. Oi, Sandra, sua sacola está de pano, passa na frente de todo mundo. Não é complicado, Sandra? É discriminar. Entendeu? Está me entendendo? Estou. Mas vamos fazer isso, não, Coelho, não. A gente vai aprovar um negócio. Vamos deixar para derrotar no plenário. Porque, olha só... Eu gostaria de... Antes de a Helena votar, eu gostaria de discutir. Está votando, está indo em discussão. Olha só, minha gente, porque o que é que a gente discute? O mérito. O mérito é maravilhoso. Ele está dizendo que as pessoas que levam sacolas retornáveis, elas têm atendimento prioritário no caixa. vereadora Helena Holanda traz que essa questão de tornar tudo prioritário, você termina não criando justiça. Porque o que é equidade? Equidade é algo que busca a igualdade. É você tirar de onde tem mais, botar onde tem menos para gerar a igualdade. E, nesse caso aqui, vereadora Elisa, para discutir e depois a gente vota. Isso. Vereadora Sandra, vereadora Helena Holanda, eu discordo completamente do mérito do projeto. Ele já passou na Constituição da Unidade, passou em todas as outras comissões, nós somos as últimas. E nós vamos fazer, criar mais uma caixinha. As pessoas, qual é a, vamos dizer, o que é que esse projeto quer dizer? Quem só tem prioridade, que só será bem melhor tratado, quem trouxer essa só com a linha de casa. eu já disse, a questão não é evitar o uso de recicláveis, de descartáveis, a questão é reciclar o que foi usado. Nós temos que usar a tecnologia a nosso favor. Eu, quando eu saio, assim, para a feira, eu saio, venho do trabalho, venho, não sei de onde, tal, tal. Se for para ter esse negócio, não ter saquinhos, sacolinhas no supermercado, eu vou toda hora estar levando nas mãos a minha mercadoria. Tentar achar lá uma caixa, tal, porque eu vou esquecer dessa minha sacola e pronto. E vou ter que comprar saquinhos para colocar meu lixo na cozinha. O saquinho é muito útil. Eu vou levantar a bandeira do saquinho. A sacolinha do supermercado é muito utilitária. A dona de casa, eu tiro a feira, guardo todas as minhas sacolinhas de plástico para colocar lixo. O lixo é tanto separado que na minha casa é o seguinte, na cozinha tem dois locais para colocar lixo. Eu coloco lixo orgânico em uma sacolinha e um lixo descartável e reciclável em outra sacolinha. Maior. Então, isso é muito interessante e a gente tem que dar destino correto. aos recicláveis e não ficar evitando das pessoas utilizarem uma coisa que é tão boa para a dona de casa, para a empregada doméstica, enfim, para todo mundo. Então, eu já quero antecipar meu voto contrário a esse projeto. Olha só, como vota a vereadora Helena? Eu, nesse caso, eu também sou contra, Sandra. Mas eu vou votar favorável. Inclusive, quero chamar a atenção para essa questão do uso do plástico. É indiscutível que todos e todas nós usamos a sacola como meio de colocar o lixo de casa. Mas, minha gente, o mundo está se acabando e a gente tem que pensar no futuro. E o uso de sacolas retornáveis, quanto menos usar o material plástico, melhor. Isso é indiscutível. E, assim, como eu não legislo para a minha casa, sabe? E como eu acredito que o mundo precisa sobreviver depois da minha passagem por ele, eu não só voto favorável, como eu parabenizo pelo incentivo que o vereador Brutonilson Soares tenta dar a quem faz a questão. Já votou. Eu acho que... A questão do projeto. Mas o projeto foi derrotado, com o voto contrário da vereadora Elisa, da vereadora Helena, e com o meu voto favorável. Helena vai brigar com a Elisa, porque a Helena quer proibir. Vamos lá. Eu também acho. Vereador, o projeto é o 949. A relatora foi a vereadora Elisa Virgínia. Proíbe a veiculação de propaganda bebidas alcoólicas nos equipamentos públicos instalados pela Prefeitura da cidade de João Pessoa. Eu peço vista desse projeto. Está certo. Concedida. Como é de Elisa, a Elisa foi a relatora, não é? Era dela e ela não disse nada, está tudo ok. Vamos lá. Projeto de lei ordinária 969 de Eduardo Carneiro. Eu sou a relatora. Estabelece diretrizes para a política municipal de atendimento às mulheres em situação de violência e das outras providências. Alguém quer discutir? É a mesma coisa que já tem. Se quiser, existe mais. Olha, já existe. Inclusive, Eduardo, que eu adoro, Dudu, ele sabe disso, é alguém que eu gosto muito, mas a quantidade de projetos que chegou, sabe? é uma coisa que a gente precisa de fato avaliar, mas eu não sou, eu fui a favor, e voto também a favor do projeto do vereador. E aí, vereadora Helena, a senhora vota como? Helena, Elisa já votou e já votou eu. Vota logo aí, meu filho, para a gente adiantar. Foi a favor. Favorável. Pronto, tudo certo, foi aprovado. Agora vamos, talvez a gente quer fazer ficar aqui, não sei o que, vamos lá. Eduardo Carneiro, já foi, agora o projeto é de Eduardo também, quer ver? Helena Alanda, institui a campanha Março Vermelho e da Outras Providências. A Helena foi favorável. Foi. Como vota? Quer discutir? Favor, não. Não, pronto. Eu também voto a favor. E a senhora vereadora Elisa? Diz respeito a quê, esse Março Vermelho? Oh, meu Deus, vamos lá. A campanha Março Vermelho tem por objetivo reunir entidades que envolvam as mulheres, grupos médicos e representantes da sociedade civil, a fim de promover as seguintes ações para prevenir que permita diagnóstico nas doenças cardiovasculares. Palestra, orientação. Ok? Favorável. Aprovado. Que é tipo vermelho. Meu coração. Mas é de coração. É do sangue, então. É vermelho. Não é de nenhuma. Falei, me dá cá um pau, Jesus Cristo. Vamos lá. Vamos lá. Agora nós vamos para o PLO 1018, de 2000. E eu adoro amarelo. Adoro, uso direto. Tem um monte de roupa amarelona, negona. É de 2018. É de autoria de Eduardo Carneiro. Elisa foi a relatora. Institui no âmbito do município de João Pessoa o programa Doeadores do Futuro e das Outras Providências. Tu quer que eu leia? Deixa eu ler aí. Espera aí. Mas eu pareci que foi favorável. Espera aí. É bem rapidinho. Está acabando. Vamos lá, vereadora. Fica instituído no âmbito do município de João Pessoa o programa Doador do Futuro. Elisa, tu pode ler esse projeto que eu estou cansada. Eu não lembro. O programa tem a finalidade de formar alunos da rede pública municipal de ensino quanto ao processo de doação voluntária de sangue a fim de que eles se tornem futuros doadores. É, tudo lindo. Favorável também. Favorável. Favorável. Agora, o penúltimo do vereador Tiberio Limeira cria o projeto de João Pessoa para a Olímpica e da Outras Providências. A vereadora Helena Holanda votou contrário. E agora, José? Explique. Porque já existe, gente. Já existe. Em todas as instâncias. Nacional, internacional, estadual, municipal. Está se pedindo para se fazer algo que já acontece. E que não acontece por falta de recurso financeiro no Estado, no governo, em todos os lugares. Então, eu aprovar, seria loucura. Uma repetição. Como eu já falei. Repetição. Tem que ver o que já existe para se fazer. Daqui a pouco, as próprias pessoas com deficiência vão dizer que essa Helena Holanda está ficando doida. Ah, entendeu? Olha só. Terminou o amor. Toda vez que eu apresento algum projeto de lei relacionado à pessoa com deficiência, a gente vai pedir a assessoria da Helena. Para dizer, olha, Helena, e aí, o que você acha? Então, eu vou acompanhar o voto dela e o voto contrário também. A senhora. Aliás, contrário não. Vou me abster. Inclusive, Sandra, poderíamos votar em bloco. O outro projeto também já existe e a Helena também deu o voto contrário. Pronto, está certo. Inclusive, o outro projeto é de minha autoria. É a primeira semana de dezembro. Então, assim, nos dois... Eu já queria levantar. Massa. Olha só. E a gente poderia dar um exemplo aqui. Esses votos não é contra a vereadora Elisa, nem é contra o vereador Tibério. A gente quer dizer... Tiberi e Damásio. Damásio. A gente quer... É de Damásio, não é de Tibério. A gente quer dizer o seguinte, que vamos parar de repetir coisas que já existem, a não ser que seja para fortalecer. E a vereadora Helena, com tanta coerência, com tanta consistência, ela colocou aqui, já existe, mas é bom para fortalecer. Mas esse não. Já existe a Olimpíada Paralímpica, em tudo quanto é canto. Ok? Então, encerrada a presente sessão. Agradecer a equipe, agradecer a vereadora Helena, a vereadora Elisa. Deixar. Qual foi o saldo, gente? Tem aí já? Não, foram reprovados. Qual é o saldo da reunião? Já tem anotado? Tem os dois, não é aqui? Foram 22 projetos, 23 projetos analisados, um pedido de vistas concedido à vereadora Helena Holanda, um outro com o pedido de vistas concedido à vereadora Elisa Virgínia. Não, Elisa não teve... Tu pediu o visto aí, não foi? E 20 aprovados, e dois... Não, você pediu... Me dê, então, aí, para eu ver quais são. Não, só foi... Me dê aí, gente, a gente precisa ler. Que eu lembro, foram 23 projetos aprovados, dois pedidos de vista, um por Helena e outro por Elisa. Elisa pediu dois? Então, me dê logo aí para eu falar aqui. Já tem um resumo, gente? Quantos projetos? Foram 27 projetos apreciados, três pedidos de vista, um à vereadora Helena, dois à vereadora Elisa, dois projetos reprovados. Ok? Gratidão e... Três aprovados. Teve um rejeitado e dois que tinham já o voto contrário. Não, amor, foram dois reprovados, foram os dois últimos. Dois votos a um rejeitado. Qual é esse? Três rejeitados. Eu só quero dizer qual foi para eu me lembrar. Sim, foram três. Desculpe, é verdade, porque foi dois votos a um. Eu entendi. É porque eu votei favorável e elas votaram contrário, foi derrotado. Entendi. Eu nem votei contrário, eu me abstive. Eu nem votei favorável Legenda Adriana Zanotto